E aí galera, beleza? Bem, em uma residência a conta de luz baixou de R$ 60,00 para R$ 48,00. Qual é o percentual de decréscimo no valor da conta? A primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte. Eu tenho uma quantia de R$ 60,00. Tiro uma outra quantia que é X% dessa quantia anterior aqui. Ok? E aí eu vou ficar com R$ 48,00. Deixa eu colocar aqui o cifrão. R$ 48,00. O que eu vou fazer para poder achar os R$ 48,00? Eu vou ter que tirar aquele X%. Então eu vou fazer o seguinte. 60 menos 48. Vai ser igual a um número, que vai ser igual a 12. Ok? Então esse X% aqui, em grana, em dinheiro, é R$ 12,00. Só que eu estou tirando de R$ 60,00. Então eu vou pegar 12, R$ 60,00. Ok? Dividindo aqui em cima por 6 e aqui embaixo por 6, eu vou ter 10. E em cima eu vou ter 2. Se eu pegar e multiplicar em cima e embaixo por 10, eu vou ter 20%. Ok? Isso aqui é igual a 0,2 para quem gosta de decimão. Então aqui está a solução. Teve um decréscimo de 20%, ok? Super simples. É isso aí, galera. Bem, só não se esqueça do seguinte. De curtir o vídeo. De se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para o Facebook do Corujão Exatas. Ok? Você chega lá e curte o Facebook. Qualquer vídeo que tiver, se você ligar no Facebook, vai aparecer na sua linha do tempo. E também tem o Twitter. Se você seguir a gente, quando você estiver no Twitter, vai aparecer um tweet lá. Então, portanto... Tranquilo? É isso aí, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.